Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presidente do Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a presente sessão. Então, não havendo ata a ser votada, passamos a pauta com o processo 24.187, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Excelência, é um embargo de declaração e ele tinha vindo com uma pequena imperfeição no nosso voto de distinguir dois valores do jurisdicionado, mas como nós não encaminhamos ao Ministério Público, nós vamos retirar de pauta para trazer na próxima semana. Ok. Retirado de pauta o processo 24.187, passamos ao processo 18.738, que tem como um relator o eminente conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador. Cuido dos autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao exercício 2013, responsável do senhor Márcio Pereira Miranda, da Prefeitura Municipal de Chapuri. Prefeito Municipal da Epa. A documentação foi protocolada nesse tribunal pelo sugestor, mediante o expediente de folha 02. A DAFO, segundo o GSE, emitiu o relatório técnico de folha 203 a 223, com as planilhas anécdotas de folha 224 a 228. As folhas 221 e 222, item 14, a equipe técnica relacionou às inconformidades apuradas no período enfocado. As folhas 238 e 242, o gestor e o contador foram regularmente citados, contudo, transcorrido o prazo para oferecimento de defesa, ambos não se manifestaram, conforme certidão de folha 244. Posteriormente, o gestor apresentou as defesas de folha 249 a 251 e de folha 277 a 339, que foram acostadas aos altos em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade material real e do formalismo moderado que rege nos norteus os atos processuais praticados no âmbito dos tribunais de conta. Após o exame, a documentação enviada pela defesa, a equipe segunda do GSE emitiu o relatório complementar de folhas 255 a 258 e 343 a 352. Ao concluir o exame da matéria, a instrução emitiu o eximiu de responsabilidade pelas impropriedades remanescentes o contador e sugeriu que a corte se considere irregular a prestação de conta da Câmara Municipal no Chapuri. O seu turma de enxergo público especial, junto ao TCE, manifestou as folhas 246, 263 a 267 e 357 a 360. Em pronunciamento, a larga do ser intípico, o seu procurador, João Eusílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, a presente matéria tem a responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, como visto, prefeito do Chapuri, em 2013. Foi encaminhado tempestivamente a corte. Regularmente instruída, restaram apuradas, após o contraditório, as seguintes irregularidades. Número 1, não consolidação das contas do Poder Legislativo, infringindo-se o artigo 56 da Lei Cumprimentar 101. Impossibilitou a análise do balanço financeiro, do comparativo entre a fixação e a realização da despesa orçamentária, e do comparativo entre receita arrecadada e despesa realizada. Número 2, inconsistência do balanço financeiro, que registra 2,1, diferença de R$ 164.071,94 na conta transferências financeiras, quando comparados os valores recebidos e concedidos a esse título. 2,2, diferença no valor de R$ 676.325,33 na conta saldo do exercício anterior, quando comparado com o saldo para o exercício seguinte. 3, inconsistência do balanço patrimonial, que registra 3,1, divergência de R$ 334.823,85, no valor do patrimônio líquido, escriturado a folha de 115, quando comparado com a soma do patrimônio líquido verificado no exercício anterior e o resultado patrimonial do exercício. 3,2, divergência de R$ 189,30, no valor do passivo permanente, quando comparado com o valor do resgate, resgate, digo, registrado na demonstração da dívida fundada. 3,3, divergência de R$ 1.274.363,13, no valor do passivo circulante, quando comparado com o valor da dívida flutuante. 3,4, em correção do valor da conta caixa e equivalência de caixa, registra a quantia de R$ 3.334.497,35, quando a análise técnica apurou o valor de R$ 2.244.380,59. 3,5, contabilização de valor negativo na conta de mais créditos e valores a curto prazo, que ainda existia no exercício de 2012, cuja origem não pôde ser aferida. Número 4, inconsistência da demonstração da dívida fundada, que registra resgate inexistente no valor de R$ 496.677,97. 5, não comprovação de disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte de R$ 909.779,53. 6, excesso de despesas de pessoal do município, alcançando 60,43%, quando o máximo seria 60% da base de cálculo. 7, excesso de despesas com pessoal do Poder Executivo, da ordem de 56,96% da receita corrente líquida, quando o máximo seria de 54%. 8, não comprovação dos valores efetivamente pagos aos agentes políticos ante o não envio da relação nominal de todos os secretários, bem como dos respectivos comprovantes de rendimentos. E 9, realização de despesas sem licitação de mais de R$ 1,5 milhão. Considerando o apurado, este parque emitiu pronunciamento em 31 de 8 de 2016, as folhas de 2003 e 2007, mas, na sequência, em 28 de 3 deste ano, por ordem do nobre relator, foi juntada a nova documentação, protocolada pelo responsável. O relatório conclusivo considera esclarecidas e saneadas as irregularidades expostas sobre os itens 1,6, 2, 3, 4, 5,7 e 8,8, eximindo a responsabilidade do contador, tendo em vista a regularização dos apontamentos concernentes à contabilidade e ausência de dano ao horário. Contudo, em razão da ausência de manifestação da origem quanto aos itens 6, 7 e 9, a instrução ratificou as irregularidades correspondentes, propondo a irregularidade das contas e a aplicação de multa ao prefeito. Quanto à irregularidade descrita no item 9, este MPC observa que as contratações efetivadas a título de outros serviços de terceiros, pessoa física, caracterizam terceirização de mão de obra com burla ao concurso público. Desse modo, primeiramente, opina a doutor João Isidro pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda. Segundo, pela emissão de acordo, considerando irregular as contas de gestão do mesmo responsável, com base na letra B, do item terceiro, do artigo 51 da Lei Complementar 38. Terceiro, pela emissão, digo, pela condenação do senhor Márcio Pereira Miranda, a multa é sanção dosada pelo plenário, em razão de o item 9, configurar, demonstrar o descumprimento ou enquadramento no item 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38. Quarto, pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam adotar, em razão do item 9, deste parecer, e pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entenderam adotar, em razão da contratação de mão de obra sem concurso público. É o parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Voto, então, pela emissão de parecer prévio, com fundamento ao artigo 51, inciso 3 da Línea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando irregular a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício orçamentário e financeiro de 2013, e a responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, prefeito municipal à época, em face das irregularidades descritas neste voto. Em destaque, pela emissão de acordo determinando a aplicação de multa ao senhor Márcio Pereira Miranda, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, no valor de R$ 14.280,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, em face do excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal, e da realização de despesas sem licitação e sem justificativa quanto à eventual dispensa ou inexibilidade, conforme apurado pela DAFO. 2.2. A notificação do atual prefeito municipal de Chapuri para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica, devendo reconduzir-se imediatamente os valores da despesa de pessoal aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, caso ainda persista a extrapolação. A comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entender pertinente diante da não comprovação de realização de procedimentos do citatório para os casos em que a Lei Federal 866 prevê a obictariedade. Após a reforma da Lei de Estilo, pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Chapuri, em cumprimento do disposto do artigo 23 da Constituição Estadual. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. São licitações de um milhão e meio que não tinha licitação, não foi comprovado, mas a instrução não fala sobre preço, então, apenas a análise do fato da ausência do processo. E assim sendo, acompanhe na íntegra, excelência. Conselheiro Ronald Palanco. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho. solicitando para fazer um levantamento, eu acho que numa reunião administrativa, porque tem muitos problemas de encargos sociais não pagos pelas prefeituras nos últimos anos, e que somente após auditorias da Receita Federal é que esses dados são evidenciados, no entanto, inclusive com o banco de dados nosso. eu, não é chamar para uma diligência, mas eu acredito que as prestações de contas no período de cinco anos, então, 2016, 15, 14 e 13, deveriam ter esse olhar, porque os encargos sociais, principalmente os previdenciários e trabalhistas, não são recolhidos dos principais serviços realizados pela prefeitura, pelas prefeituras. E, nesse caso, eu estava vendo os dois processos das duas prefeituras, o nosso olhar técnico não absorveu. Eu não sei se a gente colocaria esse, como é 2013, indiligência para fazer este levantamento, ou se aprova e faz um marco que somente a partir de um dado período vai se observar essas despesas, que não são, estão no banco de dados, mas não são evidenciados por nossa área técnica. E eu já tinha até solicitado, em outros processos, que isso fosse destacado, mas, como não está sendo, eu gostaria de colocar, eu não sei se nós botássemos um, o nosso melhor contador na prefeitura de Chapulí, não sei se ele iria fazer esse registro, porque não faz aqui, não faria lá. E somente depois do trabalho da Receita Federal é que essas informações são evidenciadas. Por isso que fico aqui no... Eu gostaria de destacar aqui que, então, fosse colocado em diligência para levantar dos serviços e de contratação, principalmente de mão de obra dessas prefeituras, as despesas de previdenciárias e trabalhistas. Eu gostaria de propor, eu voto. pode falar a minha nota, conselheira. Eu gostaria de propor, a preocupação do conselheiro Ronaldo Polanco, ela é pertinente, mas é possível que a gente decida esse processo, que tem um envolvimento aí de um recurso altíssimo, de mais de um milhão, que a gente decida em reunião administrativa e faça a papeleta para que em todos sejam realizados. Eu acredito até que já foi feito. Já foi, eu também... E já tem alguns processos abertos. O que teria que, então, se discutir, então, nessa reunião, seria quantos já foram feitos, se foi feito 100%, se já tem algum... E a gente prosseguir... E aí a gente prosseguir, nesse caso, a gente trataria nesse processo específico. Exatamente. Já no... Independente da... Independente, em todos os municípios, essa verificação. E aí traça o corte temporal, na verificação. Então, a gente aprova e está sendo um... Aprova o voto do... Um paralelo... Regularizado. Então, eu acompanho o voto do conselheiro relator com esse destaque. Conselheira do Sena Benício. Acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Uma decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro. esse relator. Passamos ao processo 23.482. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Quem conceda a palavra? Trata-se do recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 10.065, 2016, plenário TCE, de 20 de outubro de 2016, exalado nos autos do processo 20.240, de 2015, referente à tomada de contas da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Brasileia, exercício de 2014, de gestão do senhor Everaldo Gomes Pereira, prefeito municipal. No julgamento do referido processo, o plenário da cor se decidiu por unanimidade pela emissão de parecer breve, considerando irregular as contas do prefeito municipal. E em destaque pela emissão de acordo para 2.1, notificar o gestor Everaldo Gomes Pereira da Silva para que corrija na próxima edição as incorreções apontadas nos balanços financeiros e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstrativo da dívida flutuante. 2.2, cientificar o responsável das ressalvas a seguir destacadas. A, falha na elaboração do balanço financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstrativa da dívida flutuante. B, ausência do relatório circunstanciado. C, ausência do parecer do Conselho do Fundeb. 2.3, condenar o gestor à devolução aos cofres do município de Brasileira no prazo de 30 dias no valor de R$ 726.516,22, relativo ao saldo a ser transferido que não foi comprovado. 2.4, aplicar multa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva no valor de R$ 70, e... Aplicar multa ao senhor Everaldo Gomes da Silva no valor... Acho que é R$ 7.500,00. Aquele valor é? Era 10% dos R$ 726.511,00, ele foi condenado nesse R$ 7.500,00. Aplicar a multa de 10%. Isso era 10% desse valor e agora ele está recorrendo. É aplicar multa no valor de 10%, que seria no total de R$ 72.651,12,00. Aplicar multas ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva nos termos do artigo 89, combinado com o artigo 139, no Regimento Intertribunal de Contas, no valor de R$ 14.280,00, em razão das falhas descritas, considerando o efeito pedagógico, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Aplicar multa ao senhor Eli Lima de Freitas no valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão da grave infigências às normas legais na elaboração dos balanços financeiros e patrimoniais e demonstrativos da dívida flutuante, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em favor do Tesouro do Estado do Acre, dando-lhe um prazo de 30 dias. remeter com o papel do Ministério Público Estadual, enviar o ofício do Conselho Regional de Contabilidade para apuração acerca da conduta do senhor Eli Lima de Freitas, subscritor dos demonstrativos contábeis apresentados nos autos. Instaurar a tomada de conta especial com fundamento no artigo 44 para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídios aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto do artigo 39 para a 4ª Constituição Federal. Em 16 de dezembro de 2016, o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva e Eli Lima Freitas, técnico de contabilidade, protocolizou conjuntamente o recurso de reconsideração de folha 02 a 04, com a documentação que integra o anexo 1, requerendo o seu recebimento e processamento a fim de reformar a decisão considerar regular as contas da Prefeitura Municipal de Uriés em 16 de dezembro de 2014, tendo em vista os documentos apresentados. A Secretaria das Sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A documentação foi... A documentação trazida do recurso foi examinada pela DAFO, que, ao final, emitiu o relatório técnico de folha 17 a 26. Ao concluir sua análise, a equipe TECA propõe o acolhimento parcial do recurso de reconsideração, devendo o gestor ressarcir ao Tesouro Municipal de Brasileia o saldo financeiro não comprovado de R$ 15.461,86. Além disso, a inspetoria sugere a modificação do item 1 do aresto para que a notificação seja direcionada à atual Prefeito Municipal de Brasileia. O setor do Ministério Público junto à STC manifestou as folhas 30 e 31 dos altos pronunciamento da Lácio Retiço do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Na forma regimental, o processo veio da folha 14. A este feito foi apensado o processo número 20.240 de 2015, tomada de contas da Prefeitura de Moscou em exercício de 2014. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério de Contas para o seu parecer. Trata-se de recurso de reconsideração da Lávia do senhor Ezeveraldo Gomes Pereira da Silva e Eli Lima de Freitas, respectivamente, prefeito e contador do Poder Executivo de Brasileia e a EPA interposto tempestivamente com a finalidade de reformar o acordo em 10.065, que condenou o gestor a devolver R$ 726.511,22 ao município, referente à não comprovação de saldo transferido para o exercício seguinte, mais 10% de multa acessória sobre tal valor e aplicou-se também ao contador multa sanção de R$ 3.570,00 em razão de graves infringências legais na elaboração dos demonstrativos contábeis. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Verifica-se que o primeiro recorrente logrou êxito em remover parcialmente as irregularidades catalogadas no acordo, reduzindo o valor do saldo pendente de comprovação para R$ 15.461,86,00, com reflexo direto na multa acessória, devendo, portanto, serem reformados os itens 3 e 4 do acordo, em questão e o item 2 do parecer prévio 604. Além disso, pelo princípio da autotutela, se faz necessário alterar o item 1 do acordo, substituindo o destinatário da notificação para a atual prefeita da localidade para fim de viabilização da correção dos demonstrativos nas próximas edições da matéria. Desse modo, o Ministério Público de Contas posses com e opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio tempestivo e no mérito por seu parcial provimento, conforme os pontos explicitados nesse pronunciamento. É a manifestação. Com a palavra o novo do Conselho Relator para proferir o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Ficha analisada o presente de recursos de reconsideração. Verifica-se que os pressupostos de admissibilidade foram devidamente cumpridos. os autores preteiam a reforma da decisão com o acordo 10.065, a fim de que a Corte considere regular as contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício de 2014, tendo em vista as justificativas e os documentos oferecidos. Verifica-se, contudo, que o recurso contestou apenas uma das impropriedades que acarretaram a desaprovação das contas, referente ao saldo financeiro não comprovado, tendo os extratos e as conciliações bancárias informadas pelos recorrentes, anexo 1, folha 03, a 206, comprovando o montante de 3.384.775,32 reais, restando ainda, sem comprovação, o valor de 15.461,86 reais, por isso que o total apurado do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte é de 3.400.237,18 reais, conforme apontado pela DAFO, segundo o IGESER. Não houve manifestação dos recorrentes quantas às demais inconformidades apuradas da tomada de contas, quais sejam a descumprimento do estabelecido nos artigos 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual e, segundo o parágrafo 2º da inciso 1, alínea A da resolução do Tc. 87, em razão do não envio da prestação de contas. B, não envio do inventário de bens móveis e imóveis, não comprovação do cumprimento do artigo 39,4º da Constituição Federal, em face da ausência do ato de fixação do subsídio dos agentes políticos e respectivas fichas financeiras e ausência de um controle interno. Isto posto, considerando que as justificativas e os documentos apresentados pelos recorrentes foram capazes de, em parte, os fundamentos da decisão exarada nos autos do processo de 7.240, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, de 6.014, voto, pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por seu próprio interpestível e do mérito pelo seu provimento parcial no sentido de, um, retificar o parecer prévio 640, 2016, para alterar o valor não comprovado no saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, contido no segundo, considerando de 726.516, 22 centavos para 15.410, 61.086 centavos, mantendo-se a irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, relativa ao exercício de 2014, em face das permanências, das demais permanências impropriedades que não foram objeto do recurso. Modificar o acordo 10.065, para alterar essa notificação para o atual prefeito, para mim, notificar também o atual prefeito desta decisão, senhora Fernanda de Souza a 100, Cesar, o valor da condenação do gestor estabela-se o item 73, de R$ 726.511,22, para R$ 15.461,82, referente ao montante não comprovado no saldo transferido para o exercício seguinte. E o valor da multa acessória no item 4, de R$ 72.651,00, referente aos 10% do montante, para R$ 1.546,18, que corresponde aos 10% do valor a ser devolvido. Manter, por seus próprios fundamentos, as demais disposições contidas no referido aresto, tendo em vista que as inconformidades remanescentes caracterizam grave infrigência às novas constitucionais e legais. Após o arquivamento, é o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Pois, senhor. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Silêncio, acompanho o voto. Apenas na parte da notificação, eu acompanho o voto do novo relator, mas não ficou muito claro, mas entendo que a nova gestora está sendo notificada para fazer as correções que antigamente estávamos aplicando ao ex-gestor, e não por causa do valor, não é isso? Sim. Acompanho o voto. Só para tomar conhecimento. Só para tomar conhecimento do ex-gestor. Correto. Conselheiro Ronaldo Palanco. Bom, da mesma forma, inclusive, o município de Brasileira, em 2011, não, 2012, teve uma auditoria da Receita Federal nessas contas dos encargos trabalhistas e previdenciários, e houve uma, foi levantada uma dívida de 4 milhões e 800 mil reais, e continuou o mesmo processo em Brasileira. Se repetir a auditoria da Receita Federal, pela lógica dela, que também é contábil e jurídica, esses valores devem permanecer os mesmos. Então, por isso que a gente tem que se antecipar, para que não sejamos, ou os próprios gestores não sejam pegos depois de 3, 4, 5 anos, que foi o caso da gestora anterior, foi, de uma hora para outra chega esta dívida, que está, como diz o auditor da Receita Federal, tirei do banco de dados de vocês. Então, nós precisamos fazer este levantamento para que fique evidente o custo real de cada gestão municipal. Mas, como já está feito em paralelo... Está abrangido essa verificação na decisão, para a gente verificar tudo. Eu só quero destacar esse assunto. E voto com o relator. Conselheira do Sena Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira, na Lula Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se de unanimidade, nos termos do voto nobre do relator. Passando ao processo, 20.335 continuam como relator. Conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuido os altos da prestação de conta da Secretaria de Estado de Saúde, CESAC, referente ao exercício de 2014, responsabilidade da senhora Suelide Souza Mello da Corsa, secretária de Estado da época, encaminhada pelo seu sucesso, senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello, por meio de expediente de folha 02, ofício 568. A DAFO, primeiro de GSE, emitiu um relatório técnico de folha 33 a 35. Por seu turno, Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, em pronunciamento da lei do serviço, senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça, nas folhas 39 e 40, opinou pelo prosseguimento do feito, tendo em vista a realização de parte dos gastos no orçamento da secretaria, bem como o entendimento firmado pela Corte no Acordo 9.255, 2015, de 13 de agosto de 2015, cópia folha 42, de que as informações inerentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDES, devem ser consolidadas na prestação de contas da CESAC. Acatada a manifestação do Ministério Público, responsável pelo encaminhamento da prestação de contas, foi notificada, a responsável pela notificação, foi notificada, a folha 43, para apresentar todas as informações e documentos necessários para a efetivação do exame da matéria. Em atendimento, o senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo apresentou a petição de folha 48 a 50, com a documentação de anexo de folha 51 a 54. Incitado a se manifestar sobre a documentação apresentada pelo gestor, a primeira IGSA emitiu o relatório complementar de folha 58 a 60. em relação aos gastos com saúde, a inspetoria verificou que foram realizadas pelo FUNDACRE e pelo FUNDES, gastos corporativos, unidade vinculada a CFAES, e pelo FUNDES, folha de pagamento, unidade vinculada a SGA, cujas prestações de contas estão disponibilizadas no sistema SIPAC e apreciadas em processos autônomos, conforme destaca a folha 60. As folhas 65 e 65 foi emitido novo pronunciamento ministerial. O processo veio por distribuição na folha 05. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. A presente matéria tem a responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, que foi secretária de Saúde Estadual em 2014, já foi objeto de manifestação deste MPC, as folhas 34 e 40, onde pugnamos pelo prosseguimento da instrução, considerando a decisão adotada pela Corte, através do Acórdão 9255 de 2015, que determinou que as informações inerentes e a execução orçamentária financeira e patrimonial do Fundo Estadual de Saúde devem ser consolidadas na prestação de contas da SESACRE, a quem o mesmo está vinculado. Devidamente notificado para encaminhar as informações consolidadas, o atual gestor apresentou requerimento para que o Tribunal modulasse os efeitos do referido Acórdão, para que se aplicasse apenas após a sua publicação oficial, considerando que a prestação de contas foi entregue em maio, de 2015, e o acordo publicado em setembro, no mesmo exercício, e com discussão das consequências de sua aplicação para a regularidade do fundo perante o Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e perante o TCU. A DAF concluiu que os efeitos do acordo não se aplicam à presente prestação e que os gastos com saúde serão analisados nas respectivas prestações de contas das unidades executoras. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha ratifica as conclusões da área técnica e opina pelo arquivamento deste feito. É o parecer. Com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pelo arquivamento. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, assim, não temos muito por onde caminhar. E este processo veio da razão a uma decisão posterior, citada pelo nobre relator do acordo emitido em 2015, onde a prestação de contas da Secretaria não pode vir desvinculada dos fundos, porque aqui ela vinha desvinculada. E alguns fundos, como o Fundeb e o Fundo de Saúde, é só para marcar a origem do dinheiro, porque ali, na realidade, é a prestação de contas da atividade integral, tanto da Secretaria de Educação, quanto da Secretaria de Saúde. E repare, no orçamento, a Secretaria de Saúde tem 37 milhões e o fundo, 354 milhões. Então, o fundo não pode ficar separado. Mas, como forma apresentada, inclusive, na defesa, a nossa decisão é posterior a esta prestação de contas, e aí, corretamente, não foi levada aqui em consideração, mas há um pecado na instrução. A instrução aponta que, apesar do fundo, da grande despesa no fundo, a Secretaria de Saúde, a SESACRE, tinha um orçamento de 37 milhões, e sobre isso não há uma palavra no processo. Então, nós estamos arquivando um processo, dizendo que o dinheiro foi aplicado pelo fundo, mas os 37 milhões, a instrução diz, e havia 37 milhões na SESACRE. Mas vamos arquivar o processo. Mas se tinha 37 milhões na SESACRE, então, já que aqui era tudo em separado, os 37 milhões da SESACRE deveriam ter sido analisados aqui. Nós estamos arquivando o processo, dizendo que as contas vão ser analisadas individualmente nos fundos, é correto, mas 37 milhões ficarão à margem da nossa análise. Então, tendo em vista que a instrução não diz nisso, deixa dúvida, mas não diz nisso, pode até ser que não tenha sido gasto nada na SESACRE, que é muito impossível, mas... E, nesse sentido, estamos arquivando o processo, vamos analisar os fundos, que são as partes mais maiores, o dinheiro da Fundac, o dinheiro do fundo corporativo, o dinheiro do FUNDES, mas não analisaremos aquele que ficou a cargo do secretário de saúde. Então, nesse sentido, já que não tem nada, acompanhe o voto do novo relatório. Conselheiro Ronaldo Palácio. Aponho o voto. Conselheira do Sra. Benício. Conselheiro Nalu Maria. Conselheiro, seu presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade. Os termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.997. Continua como relator. Antônio Cristóvão Correia de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O presente processo foi registrado e autuado em cumprimento do item 3 da decisão contida no Acordo 9.420, 18 de fevereiro de 2016, folha 09 e 10, exorado nos autos do processo 16.097 de 2012, referente à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Feijóis, exercício 2011, responsabilidade do Sr. Raimundo Ferreira Pinheiro, Prefeito Municipal à época. Referida à decisão, determinou a instalação de tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, para apuração dos valores pagos aos agentes políticos da localidade a título de subsídios no período enfocado, vez que não foi enviada na prestação de contas à respectiva documentação comprobatória, ato de fixação dos subsídios e as folhas de pagamento. O processo foi encaminhado à DAFO, que realizou diligência junto à Prefeitura Municipal de Feijóis, solicitando, mediante expediente de folha 19, TCE, a CIDADAP, o nº 569 de 2016, os documentos solicitados aqui, descritos neste voto. Conforme relatório de folha 21 e 22, não houve atendimento da solicitação da DAFO. Na forma regimental, o processo foi expulsado no dia 10 de maio de 2016. Regularmente notificado para apresentar a documentação requerida pela DAFO, folha 27, 28 e 56, o senhor Rameli da Silva Albuquerque, então prefeito, Municipal de Feijóis encaminhou tempestivamente o documento de folha 31 a 46 e 58 a 97. A folha 112 foi procedida à citação do ex-prefeito municipal, o senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, que apresentou em tempo hábil a defesa de folha 115 e 116, com a documentação anécdia de folha 117 a 126. A segunda IGCE emitiu os relatórios de folha 50 a 51, 101 a 103 e 130 a 140. Diante do apurado pela análise técnica, foi procedida a nova citação do senhor Raimundo Pereira Pinheiro, na folha 144 e 146, que desta vez não apresentou nenhuma manifestação e ou documentação. O senhor tudo, ministro da Pública Especial, junto ao Tribunal, emitiu o parecer de folha 149 a 151. da Lava do Sentivo, o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhor. Uma palavra para o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Trata o presente processo de tomada de contas, autuada por determinação do Acordo 9420, para apuração dos gastos com subsídio dos agentes políticos do município de Feijó em 2011, se estão em conformidade com a Constituição, mais especificamente com o artigo 39, parágrafo 4. A análise da 2ª IGC constatou em seu desabono, número 1, percepção de 13º salário pelos secretários municipais, além de subsídio, que deveria ser em parcela única. Dois pagamentos em duplicidade de 13º salário a cinco vereadores, Valmir Campos do Nascimento, Antônio Eloilton da Silveira Lima, Albércio Portela Montifusco, João Arthur de Mello e Silva, e Zenir Hart, três pagamentos de valores ao vice-prefeito, referentes à função de prefeito, sem comprovação nos autos da efetiva substituição. O gestor devidamente citado, quedou-se inerte. Verifica-se que, no item 2, os vereadores mencionados receberam 50% referentes ao 13º salário no mês de junho, e, no mês de dezembro, receberam integralmente o valor sem desconto. Sem o desconto que deveria ter sido promovido. Quanto ao pagamento do adicional de férias e 13º salário, este Ministério Público observa que o julgamento da matéria pelo STF, relacionado pela área técnica, foi a 134, tratou apenas de afirmar que os pagamentos de abono de férias e 13º a prefeitos e vice-prefeitos não são incompatíveis com o regime de subsídio em parcela única instituído pelo artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. Assim, apesar dos precedentes desta Corte e de outros tribunais, no sentido de que é somente devido o 13º aos agentes políticos, se houver lei local autorizativa, as normas que garantem direitos fundamentais e sociais devem ser aplicadas, tanto quanto possível, de modo direto, de forma que se dê efetividade aos direitos constitucionalmente garantidos. Eu acho que essa questão já está superada. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, através do seu procurador Sérgio Cunha, opina primeiro pelo julgamento da presente tomada de contas como irregular, com base na letra C, inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, ante as desconformidades apontadas nos itens 2 e 3 deste pronunciamento. Segundo pela condenação do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, digo, a devolver 15.103,50 reais aos cofres da municipalidade, correspondente ao pagamento em duplicidade de 13º salário a vereadores, 6.375 reais, e ao pagamento de substituição ao vice-prefeito sem comprovação do exercício do cargo, que deu origem à diferença de 8.728,50 reais. Terceiro pela condenação do gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta a teor do artigo 88 da Lei Orgânica da Corte, também é o parecido. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, isto exposto, considerando a apuração de dano erário, eu voto pela irregularidade, pela condenação do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Feijó, no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais, nos termos no artigo 54 da Lei Complementar Estadual, a importância de 15.103,50 reais, correspondente ao pagamento de 13º salário em duplicidade a cinco secretários municipais e aos pagamentos efetuados ao vice-prefeito por ter assumido o cargo de prefeito sem que as substituições tenham sido efetivamente comprovadas. De 8.725 reais, conforme apurado pela DAFA, segundo o IGCE. Pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, com fundamento no artigo 88, do valor correspondente a 10% da importância a ser devolvido, acima, assinalando o senhor o prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal de Feijó, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela notificação do atual prefeito municipal de Feijó, para tomar conhecimento desta decisão, e do apurado pela DAFO, devendo observar que o pagamento de adicional de férias e 13º salários aos agentes políticos depende da existência de prévia autorização a ser inserida na lei orgânica do município, após a formalidade de retiro pelo arquivamento. Excelência, antes, gentileza, eu me reportei aqui, lendo o parecer, a vereadores, mas naturalmente se referem a secretários municipais, ou um equívoco de registro. Só esse, excelência, obrigado. Ok, registrado. Em votação, Conselheiro José Augusto. Companho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Companho o voto, senhores. Conselheiro Ronaldo Palaco. Conselheiro Siné Benício. Conselheiro Anália Maria. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 13.452. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, Sr. Presidente. Os autos da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério, Fundef, referente ao exercício de 99, responsável do Sr. Arnobio Marcos de Almeida Júnior, secretário de Estado de Educação à época, encaminhada mediante expediente de folha 02, protocolizado nesta corte de contas no dia 15 de março de 2000. Referido o processo constava no sistema GEPRO como pedido ou não, como perdido ou não localizado. Por isso que esse processo só chegou aqui para mim. Estavam atrás dele lá pela Secretaria das Reções. Conforme informações contidas na comunicação interna, 3 de 2017, na folha 52. Enviado pela primeira GCE, a corrigidoria deste TCE, que procedeu à atualização de sua movimentação na folha 53. A equipe da primeira GCE emitiu relatório técnico de folha 57 a 60. assim sendo, a inspetoria sugere a regularidade da presente prestação. O Ministério Público Especial se manifestou, a folha 66 e 67. Em pronunciado melhor, está lá do seu retipo, o Sr. Procurador Sérgio Cunha Mendonça, relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. É a prestação de contas do Fundef, de 99, da responsabilidade do Sr. Arnobio Marques de Almeida Júnior, secretário de Educação à época. Através da comunicação interna nº 3 deste ano, a primeira GCE informou que o processo foi encontrado em um gaveteiro e o encaminhou à corrigidoria, que procedeu à atualização das movimentações no sistema GEPRO e o enviou para análise. A primeira GCE pronunciou-se as folhas 57 a 60. Compulsando os autos, verifica-se que as contas em questão estão regulares, já que foram aplicados 94,43% dos recursos do fundo em pagamento de remuneração dos profissionais do magistério, bem acima do limite mínimo exigido. De esse modo, o Dr. Sérgio Cunha opina pela aprovação da matéria, considerando-a regular, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Cumprimentar 38, é o parecido. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Em mesmo sentido, Sr. Presidente, pela irregularidade da matéria e após pelo arquivamento, é o voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho. Conselheira Dicené Benício. Conselheira Nalu Maria. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 17.970. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra. Pois não, presidente. Trata-se de tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatu, referente ao cumprimento do item 6 do acordo número 8.175-2013, responsabilidade do senhor Radisson Oliveira Almeida, prefeito à época. O corpo técnico da casa emitiu relatório nas folhas 58 a 60, citações ocorridas nas folhas 80 a 82, 90 a 92. O gestor, bem como o senhor Elson Corrêa, responsável pela empresa Intex, representações comerciais de serviço limitada, que é da área do Sineste, conforme certidão de folha 93. Relatório da área técnica, as folhas 74 a 76. Pronunciamento ministerial, as folhas 65, 96 e 97. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de tomada de conta especial para apuração do correto valor dos recursos repassados na Marechal Tomatu Tomatuco, pelo Fundo de Participação dos Municípios, em 2009, e ainda para fins de demonstração da observância da Lei 8.666 nas contratações do período. O parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar 38 autoriza ao Tribunal de Contas exigidos jurisdicionados a apuração de determinados fatos em prazo fixado. Verifica-se que nenhum Tribunal, nenhum Poder Executivo de Marechal Tomatuco atenderam a contento ao item 6 do acordo 8.175. Após a manifestação deste parquê, que foi a 65, decidiu-se pelo prosseguimento da apuração dos referidos valores por parte da DAFO, pela cobrança do senhor Anderson Oliveira de Almeida de apresentação da documentação das licitações e contratos. Na sequência, segundo o GCE, a falta de dados, esses dados, a meu ver, poderiam ser acessados perante a União, não realizou a pesquisa e manifestou-se pela oficiação da empresa Intec, contratada da Prefeitura, para o fornecimento das informações contábeis e orçamentárias respectivas em mídia digital. Bem assim, a citação do senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, para encaminhar a corte os comprovantes das medidas adotadas em defesa das informações organizadas pela referida empresa, que foi providenciado, mas não obteve resposta. Isto posto, permanecendo até o momento sem instrução feita, só nos cabe reiterar a sugestão de sua extinção, sem julgamento de mérito, até ou por analogia e suplemento do disposto no inciso 4º do artigo 485 do CPC vigente, inclusive pelo tempo transcorrido e economicidade. É o parecido. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Da mesma forma, tem o mesmo entendimento ministerial e logo após, pelo arquivamento dos altos. É o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o pânico. Conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Excelência, este é um processo que foi julgado e que, em virtude de algumas dificuldades, já foi condenado o gestor, mas nós não conseguimos achar o valor da receita e por isso foi pedido isso, porque com isso os índices ficavam comprometidos para fazer a sua análise. E também não conseguimos verificar os documentos de algumas licitações, da Marcos Tiago, Oliveira, Glauber, Weir, Montenegro, SBS, Carvalho e Silva, KIC, consultoria e softwares. Então, esse processo foi para a DAFO, a DAFO disse que não conseguiu instruir, voltou, o pleno devolveu e volta do mesmo jeito. E aqui eu quero fazer um pronunciamento em defesa da DAFO e da inspetoria, que não merece o atestado de incapacidade dado na instrução. Não merece, porque nós temos bons auditores. e vejam o que eu estou colocando. Nós pedimos para ser calculado a receita, FPM, e em alguns processos neste pleno, instruídos pela DAFO, onde houve ausência de prestação de contas, a DAFO, a mesma DAFO, verificou qual foi a receita de FPM, qual foi a transferência de ICMS, inscreveu isso na instrução e nós pedimos 100% da devolução desse cálculo. E agora, neste relatório, nós dizemos que nós não sabemos fazer isso, que nós somos incapazes de fazer isso, e pior, provavelmente, esta linha de atestados de incapacidade deve ter levado uns 21 dias de instrução, e aqui, maldade minha, que eu não conferi, porque se tivesse sido feito em um dia, até teria algum perdão. Mas o processo já vem aqui, já disse, não, esta é uma metodologia que nós já comprovamos, que nós já fizemos, e a DAFO e a inspetoria não merecem este atestado de incapacidade que estamos dando aqui. Da mesma forma, tinha que avaliar a documentação com relação à licitação. Foi feita a diligência, veio em vazio, e eu não peço nem a multa, eu peço o arquivamento, e gasto tempo para instruir isso pedindo arquivamento. A DAFO não merece este atestado, e é nesse sentido que eu estou aqui colocando. Então, como é de 2009, porque se a DAFO até quisesse, a instrução até quisesse, não, eu preciso ir em Brasília verificar lá a transferência da FPM, já que eu não consigo ver no site, e não, dá para ver no site. Até isso poderia ter sido feito, mas tudo bem, então, já que não vale mais sentido, a gente não consegue mais achar os itens e os percentuais da receita, para colocar exatamente os valores e os índices que foram atendidos, no mínimo, a punição pela ausência de documentação das licitações. Então, nesse sentido, eu voto pela multa de 14.280 ao gestor, que foi citado e que não apresentou documentação relativa à instrução, e aí, com este atenuante, a DAFO, que não merece esse atestado, e é porque nós temos bons auditores, não merece esse atestado, então, nesse sentido, a gente esquece essa parte da receita, que nós já apuramos em outros processos, já condenamos gestores pela mesma situação, e aqui nós estamos arquivando sem fazer o dever de casa, mas também não traria outra consequência, então, também não vai trazer outros problemas para o tribunal, mas com relação à apuração da documentação de licitação não entregue, agora nós temos que punir o gestor, e com isso, multa de 14.280, até porque ele foi citado, é como voto, semência. Conselheiro Antônio Cristóvão. O entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira do Sine Benício. Eu só vou perguntar ao conselheiro Malheiro, a multa é porque ele não enviou a documentação? Não, porque aí não comprovou a licitação. Ah, não comprovou. Isso, quero que estava no acordo. Isso, eu vou decidir também pela aplicação da multa. Perdão, minha nobre conselheira. Acompanhando. Conselheira Nalu Maria. Também pela aplicação de multa, conselheiro, senhor presidente. Ok, decisão. Decidiu-se, por maioria, no termo do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu convido o nobre conselheiro Ronald Polanco a presidir os trabalhos enquanto irei no meu gabinete, no gabinete da presidência. Reabrimos a sessão com o processo 21.682, com a palavra a conselheira do Sine Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, senhora conselheira, senhores conselheiros. Esse processo trata-se de auditoria operacional, resultante de acordo de cooperação técnica, que foi firmado em 2015, entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, o Instituto Rui Barbosa e 29 Tribunais de Contas brasileiros, dentre eles o Tribunal de Contas do Estado do Acre. Sob a coordenação do Tribunal de Contas da União, além de acordo direto entre o TCU e o Ministério do Trabalho e Previdência Social, para a troca de informações, capacitação e implementação de ações conjuntas, que possibilitem consolidar um modelo de supervisão integrada dos regimes próprios de Previdência Social, os RPPS. Nessa casa, a auditoria operacional foi autuada no processo TCE nº 21.682, de 2016, nos termos da comunicação interna nº 036, de 2016. A equipe técnica designada para a consecução dos trabalhos conta com a supervisão da diretora, da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária DAF, Semiribis Maria Plácio Dias, a coordenação da Auditoria de Controlo Externo Magali Melo de Sampaio, como membros, os auditores de Controlo Externo Aurinete Vidal Soares, Érica Albuquerque Abud Fernandes, Fabiola da Silva Brandão e Marcos Vinícius Matoso da Silveira. A auditoria tem por objetivo traçar um panorama da situação financeira e atorial do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, e do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, EVB Preve, com relação aos itens gestão da base de dados e das premissas utilizadas na avaliação atuarial, a arrecadação dos recursos e pagamento das obrigações previdenciárias e despesas administrativas, alocação das aplicações e investimentos, sendo esses elementos considerados em um contexto de avaliação da existência de requisitos mínimos de governança e boa gestão dos arranjos institucionais entre estes instituidores e unidades gestoras dos planos de previdência. A auditoria, ela citou o ano de 2015, então o exercício que foi aqui analisado pelo tribunal foi o ano de 2015, e no caso do Acre Previdência, foi necessário também buscar dados do ano de 2014. Então, para alcançar estes objetivos, a equipe de auditoria realizou visita técnica em loco no Acre Previdência e no RB Preve, exame documental, entrevistas e também aplicação de questionário aos gestores que enviaram informações complementares que foram solicitadas pela equipe técnica. O resultado preliminar da auditoria de conformidade consta no relatório técnico de folhas 281, 368, que é parte integrante desse relatório e que apontou os seguintes achados. No Acre Previdência, fragilidades relacionadas à governança do RPPS, baixo grau de autonomia quanto à manutenção de bases de dados, cálculo de contribuições e conferência de pagamentos, base cadastral incompleta e desatualizada, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado, não instituição do plano de amortização para equacionar o déficit atuarial indicado no parecer do atuário e nas avaliações atuariais de 2012 a 2015, discrepância entre a hipótese adotada para a projeção do crescimento real dos salários na avaliação atuarial do exercício de 2015 e aquela efetivamente realizada, ausência de envio do DIP do sexto bimestre de 2015 para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, divergência entre os valores das bases de cálculo e repasse das contribuições informadas no demonstrativo de informações previdenciárias e repasse de PR e aqueles registrados nas folhas de pagamento dos órgãos poderes, ausência de transparência das informações de investimentos e comitê de investimentos não instalado. Em relação ao ERB-PREV, que é o Instituto de Previdência de Rio Branco, os achados de auditoria foram fragilidades relacionadas à governança do RPPS, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado, ausência de crescimento real dos salários dos servidores ativos do município segurado do RPPS nos exercícios de 2012 e 2015, inconsistência entre os valores das bases de cálculo, das contribuições informadas no DPR e aquelas registradas nas folhas de pagamento dos órgãos e poderes. Diante dos achados, foi oportunizada a audiência dos responsáveis pelas unidades gestoras, no caso ERB-PREV e Acre Previdência, que se manifestaram em resposta. O diretor-presidente do Acre Previdência, senhor José Anchieta Batista, encaminhou o ofício número 947, de 5 de junho de 2017, no qual ressalta que a auditoria operacional realizada por esta corte foi vista pelo Instituto com bons olhos, à medida que trará mudanças e implementações importantes para dar maior eficiência aos trabalhos da unidade de gestora. Por outro lado, o diretor-presidente do ERB-PREV, senhor Francisco Evandro Rosas da Costa, através do expediente OF-ERB-PREV, número 198, 2017, apresentou justificativas aos achados de auditoria, trazendo documentos para corroborar os esclarecimentos prestados. Após as respostas, a equipe de auditoria se pronunciou pelo relatório conclusivo, de folhas 507 a 617, em que faz um detalhado diagnóstico da situação das unidades gestoras do regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre e do município de Rio Branco, avaliando os pontos fortes e os pontos fracos, para indicar, ao final, as propostas de melhoria na economicidade, eficiência, governança e sustentabilidade do ERP-PS. O Ministério Público se pronunciou em parecer da lábora do Dr. João Isidro de Melo Neto neste processo. É o relatório, senhor presidente. Trata-se de auditoria operacional resultante de um acordo de cooperação entre o TCU, Instituto Rui Barbosa, Tricom e 29 tribunais de contas brasileiros. O processo de auditoria foi realizado de acordo com o planejamento conjunto, coordenado pelo TCU, visando a uma auditoria coordenada no âmbito dos regimes próprios de Previdência Social de Estados e Municípios. A temática abordada considerou a relevância do tema e a possibilidade de traçar-se um panorama detalhado da situação financeira e atual, e atuarial, digo, das instituições auditadas, objetivando consolidar um sistema integrado de fiscalização que irá aprimorar os mecanismos de acompanhamento dos regimes próprios, Previdência Social e de seus investimentos. O campo de atuação da equipe de auditoria concentrou-se na avaliação de requisitos mínimos de governança e gestão dos regimes, e, neste caso, instituído pelo Acre Previdência e pelo RB PREV, que é o Sistema de Previdência de Rio Branco, ou Organismo. A metodologia empregada pela equipe incluiu técnicas de exame documental, entrevistas, questionários, pesquisas e visitas em loco, e os critérios de avaliação utilizados compreenderam, além da Constituição Federal, todos os parâmetros normativos e doutrinários relacionados com o tema. Os trabalhos foram conduzidos sob a forma de cinco questões, divididas em subquestões específicas, formuladas a partir de cinco eixos de investigação previamente estabelecidos conforme a seguir. Número 1, avaliação dos requisitos mínimos de governança e gestão da unidade gestora. 2, base cadastral, 3, avaliação atuarial, 4, contribuições previdenciárias e 5, investimentos. Do exame das questões, a equipe de auditoria produziu um relatório preliminar com os seguintes achados em relação ao Acre Previdência. Número 1, fragilidades relacionadas à governança, baixo grau de autonomia quanto à manutenção de bases de dados, cálculo de contribuições e conferência de pagamentos. 3, base cadastral incompleta e desatualizada. 4, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado. 5, não instituição do plano de amortização para equacionar o déficit atuarial indicado no parecer atuário das avaliações de 2012 a 2015. 6, na avaliação atuarial de 2015, a discrepância entre a hipótese adotada para a projeção do crescimento real dos salários e aquela efetivamente realizada. 7, ausência de envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 8, divergência entre os valores das bases de cálculo e repasses das contribuições informadas no aludido demonstrativo e aqueles registrados nas forças de pagamento dos órgãos e poderes. 9, ausência de transparência nas informações de investimentos. e 10, comitê de investimentos não instalado. No âmbito do RB Preve, a auditoria registrou os seguintes achados. 1, fragilidades relacionadas à governança. 2, fragilidade na conferência do cálculo das contribuições dos segurados, ativos e patronal dos poderes, de forma detalhada pela unidade. 3, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado. 4, ausência de crescimento real dos salários dos servidores ativos doente entre 2012 a 2015. 5 e 5, inconsistência entre os valores das bases de cálculo das contribuições informadas no demonstrativo de informações previdenciárias e repasses e aqueles registrados nas forças de pagamento dos poderes. Em razão do apurado, as partes foram notificadas por meio de ofícios com vistas à apresentação de esclarecimentos pertinentes. O senhor José de Anchieta Batista, diretor-presidente do Acre Previdência, em nada contestou as conclusões do relatório de auditoria, tampouco as recomendações derivadas dele, considerando-as importantes para uma maior eficiência dos trabalhos da instituição. Já o atual gestor do RB Previo, o senhor Francisco Evandro Rosas da Costa, protocolou vasto conteúdo documental, esclarecendo os apontamentos destacados pela auditoria. Do exame das peças juntadas aos autos, a equipe técnica produziu o relatório conclusivo, as folhas 507 a 617, ratificando suas conclusões quanto aos achados na gestão do Acre Previdência e propondo um rol de determinações e recomendações à origem. Sobre os esclarecimentos apresentados pelo gestor do RB Previo, especificamente quanto às fragilidades relacionadas à governança, primeiro item, a instrução registra que foi demonstrada uma adoção de providências, visando a formação de quadro próprio, da entidade, sendo necessária apenas a elaboração de um plano de ação estabelecendo prazos para possibilitar o monitoramento dessas providências por esta corte de contas. Contudo, ainda neste item, verificou-se a ausência de implantação do sistema de controle interno em violação estabelecida nos artigos 31, 70 e 74 da Carta Federal e da resolução da Casa de número 76. Por fim, confirmaram-se também as deficiências nas ações relativas ao exercício de competência do Conselho Fiscal, descumprindo-se o inciso 3º do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.963. Passando à análise do segundo item, foi confirmada a implantação, a partir de janeiro do corrente ano, de um novo sistema, ainda em fase de adequação, que permitirá a conferência de forma detalhada do cálculo das contribuições dos segurados ativos e patronal dos poderes. Contudo, das inconsistências catalogadas neste item, permaneceram aquelas relativas às informações da Câmara Municipal de Rio Branco, as quais deverão ser providenciadas pelo responsável em conformidade com o estabelecido no artigo 46, inciso 1º e 47 da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 2. No tocante ao terceiro item, a área técnica opina pela exclusão da recomendação anteriormente feita, considerando que restou demonstrado que os resultados obtidos a partir da mudança na política de investimentos ocasionaram rentabilidade acima da meta atuarial prevista para os exercícios de 2016 e 2017, superando os desvios negativos vistos em 2010, 2013 e 2015. Relativamente ao quarto item, confirmou-se que o reajuste nos salários dos servidores ativos doente, ocorridos em 2012 e 2014, não foram informados nos demonstrativos de resultado da avaliação atuarial dos exercícios de 2012 a 2015. Finalmente, o que diz respeito ao achado de auditoria exposto no item quinto, a justificativa do gestor sustentou-se na recente implantação do sistema web público, sem contudo explicadas em consistências identificadas na base de cálculo das contribuições de 2015. Tampouco informou-se o novo sistema, abrangerá os dados da Câmara Municipal. O relatório ainda destaca importantes recomendações quanto à composição do Comitê de Investimentos e suas respectivas atribuições. Em síntese, digo, os achados na gestão do RB Preve e as determinações e recomendações derivadas estão dispostas no item 8.2 do relatório conclusivo da auditoria às folhas 614 e 616. Observa-se que o presente trabalho de auditoria buscou traçar um diagnóstico da situação financeira e atuarial dos regimes próprios de Previdência Social que Previdência e RB Preve, delineando um panorama das fragilidades relacionadas à gestão como um todo, demonstrando os potenciais riscos à sustentabilidade dos mesmos e propondo o aprimoramento de rotinas e, principalmente, o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes. Esse diagnóstico irá contribuir sobre maneira para o aperfeiçoamento da fiscalização, permitindo um monitoramento mais efetivo das unidades gestoras dos regimes próprios em nosso Estado, a fim de garantir aos servidores titulares de carga efetiva, pelo menos, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo 40 da Constituição. Ante o exposto, considerando que a auditoria operacional consiste no exame independente do objetivo da economicidade, eficiência, eficácia, e efetividade das organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Esse Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, concorda com a proposta de encaminhamento à área técnica, no sentido de que os gestores do Acre Previdência e RB Preve apresentem em prazo a ser definido pelo plenário um plano de ação, contemplando as medidas necessárias para o cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria, sem prejuízo do subsequente monitoramento pela equipe técnica responsável em prosseguimento ao plano de ação estabelecido na auditoria. Só um parêntese, é uma das unidades mais importantes para o trabalho do tribunal, aqui estão os futuros dos servidores efetivos, e eu sinto que está de parabéns o RB Preve, que já providenciou boas melhorias, mas é um trabalho de mapeamento, cuja fiscalização, concordando com o doutor João Isidro e fazendo só um parêntese na mesma linha da opinião do colega, de que a fiscalização seja efetivada e com rigidez pela saúde e sustentabilidade desses sistemas. Sou pena de a sociedade ter que arcar com os salários dessa casta, hoje que é considerada indevidamente como prejudicial ao sistema nacional, futuro do sistema, situação financeira brasileira, que são 1% de servidores da nação, de eleitores e servidores da nação. É o parecer, excelência. Pois não, senhor procurador, com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Nesse contexto, considerando os demais achados da equipe de auditoria dessa corte, o voto pela aprovação do relatório de auditoria operacional, que integra esse voto nos regimes próprios de previdência do Estado do Acre, realizado a partir de designação constante da comunicação interna número 036, de 15 de fevereiro de 2016, e, via de consequência, o acolhimento das propostas de encaminhamento indicadas às folhas 601 e 617, com suas respectivas recomendações, determinações, com elaboração de plano de ação, no prazo de 90 dias. Eu coloquei esse prazo acatando o relatório da auditoria para que nós possamos aqui no pleno confirmar ou ampliar esse prazo. Prazo de 90 dias, com a concordância, no caso do Acre Previdência, do governador do Estado do Acre e do Prefeito Municipal de Rio Branco, no caso do RB Preve, acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações e determinações ou de adoção de outras ações alternativas que resultem nos propósitos almejados, salientando a observação do Ministério Público de Contas, a Folha 627, no sentido de que seja realizado o subsequente monitoramento pela DAF da execução do plano de ação apresentado a esta Corte de Contas. Considerando a necessidade da ampla publicidade ao resultado da auditoria, encaminhe o escopio do acordo que devia ser adotado pelo Tribunal e do inteiro teor do relatório técnico à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, à Câmara de Vereadores, o diagnóstico das determinações e recomendações atinentes ao regime próprio de Previdência Estadual e Municipal, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, Controladoria Geral do Estado e do Município e à Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda é como voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Nós tivemos um... Só uma créssima, senhor presidente. Nós tivemos uma auditoria bem interessante da educação em que também teve esse monitoramento pela área técnica e, para a nossa alegria em verificar a efetividade das auditorias, nós agora estamos já com o processo finalizado do monitoramento, do cumprimento de tudo o que foi determinado da Secretaria de Educação e com resultado extremamente satisfatório do cumprimento quase 100% daquilo que o Tribunal determinou nessa Auditoria Operacional da Educação. Conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheira. Excelência, acompanho o voto da nobre relatora, elogio o relatório, mas é importante destacar que as nossas medidas e o plano de ação é com relação ao controle das ações dos dois institutos com relação à saúde financeira, só a injeção de dinheiro. E isso não será feito. Então, hoje nós já temos um déficit mensal no Acre Previdência acima de 30 milhões. Por coincidência, ontem saiu uma reportagem com o presidente do Acre Previdência que nos próximos 12 anos nós ultrapassaremos o déficit anual de meio bilhão. Chegaremos a 600 milhões anuais pendurados em cima do orçamento. Então, as nossas medidas são medidas importantes de controle, de ajuste, mas não de saneamento. Saneamento é a injeção de dinheiro e os dois não estão com situações difíceis, cálculos atuariais que não se comprovaram e que, portanto, mostraram a deficiência lá na sua origem, na sua formação. E esse é o problema, como disse o doutor Mário Sérgio, a nível nacional e que haverá de existir muito a sapiência para poder se resolver a contente o problema de todos os estados, de todos os lugares onde apareceram os institutos em função das deficiências atuariais iniciais e do cálculo de perspectiva de futuro. E aí eu quero, inclusive, enaltecer a decisão deste plenário que conseguiu ainda assustar nos demais municípios assim que percebeu o problema. E aqui nos deu uma certa tranquilidade com relação a isso, apesar de alguns ainda não estarem totalmente saneados, ainda alguns processos vão vir aqui. Então, na íntegra com a nobre relatora, enaltecendo o trabalho que foi feito. É como vota, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Análogo Gouveia. Eu também com a relatora e parabenizando a relatora e a equipe na figura da Magali, que foi muito competente no relatório. O relatório mais, se dedicou mais a formalidades e menos a contas. Ou seja, as contas não fecham do... É porque, assim, é só uma explicação. Na verdade, nós tínhamos, então, um formato pré-determinado. Então, o tribunal, ele não teve a liberdade nem do período, que é um período já pré-determinado para todos os 29 tribunais acordantes, todos aqueles que aderiram à cooperação, eles tinham um escopo, então, nós não podíamos fugir daquelas... dos itens estabelecidos para verificação pelo tribunal e também do exercício. Então, é uma auditoria, mas ela é uma auditoria pré-modelada. Enfim, damos-nos sabendo em que momento deixaremos de fazer investimentos para poder pagar salários. Ou seja, o que está comprovado é que... Ele está bem rico, o relatório, viu? O que está comprovado é que os estados vão virar meros pagadores de folha de pagamento, previdenciário. continuamos... Conselheiro Cristóvão, deu uma saída... Pode continuar. Com a palavra... Com o processo 16.246, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todas e a todos. Cuido os altos da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansões nesses 2011 de responsabilidade do senhor de Sinei Francisco Lima de Souza, tendo o senhor Aluísio Rocha da Silva responsável pela contabilidade da FEM e estando mesmo devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. A referida prestação de conta fora protocolada nesse Tribunal de Conta em 30 de abril de 2012 dentro do prazo legal estabelecido no parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual e o artigo 2º do parágrafo 2º e o inciso 2 da Resolução TCE-62. Quanto à integralidade da documentação e que meia dessa cor de conta foi constatado pela terceira IGCE a ausência do demonstrativo de obras contratadas e exigência do inciso 19 do anexo 11 da Resolução TCE-62. Regularmente citado o senhor de Sinei Francisco Lima de Souza, diretor-presidente da FEM, à época, após pedido de prorrogação de prazo apresentou sua defesa de forma tempestiva. Observe-se que for apresentada a defesa complementar pelo gestor para uma melhor instrução do processo, sendo protocolada de forma tempestiva nesse Tribunal de Contas. Estado a se manifestar, a terceira IGCE elaborou relatório técnico inicial e relatórios conclusivos e o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse Tribunal de Contas em dois pronunciamentos da lava do índice do senhor procurador João Zílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Com visto, a prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elisa Mansu, referente a 2011, tendo como responsável o senhor de Sinei Francisco Lima de Souza, encaminhado tempestivamente à cursa. A terceira IGCE após a fase contraditório apontou as seguintes irregularidades. Número um, ausência de informações quanto ao quantitativo de funcionários da Fundação, mesmo após demanda específica nesse sentido. Dois, ausência de declaração de nada consta em relação às obras contratadas no exercício, uma vez que o demonstrativo das despesas segundo a categoria econômica não registra valores nesse elemento. Três, ausência de assinatura e do ser da declaração de habilitação profissional do contador nos demonstrativos contábeis. Quatro, ausência de cópia das portarias de nomeação dos gestores da Fundação, à exceção do senhor José Luiz Gondim dos Santos, da senhora Rosádima Maria de Souza Macedo. Cinco, ausência do responsável pela chefe do Departamento Administrativo e Financeiro no período de 1º de janeiro a 1º de maio do exercício. Ausência, seis, do parecer de controle interno da Fundação que ainda existe. Sete, ausência de nota explicativa sobre o prêmio Culturas Indígenas ante a omissão da prestação de contas nesse sentido. Oito, divergência no valor do orçamento inicial fixado para o exercício quando comparados o balanço orçamentário com a lei orçamentária anual. Nove, ausência de planejamento na Fundação que registrou ou da Fundação que registrou suplementações orçamentárias elevando o valor inicialmente fixado em 55,37%. Dez, ausência de fiscalização da execução do convênio número nove no valor de 60 mil firmado com o Grêmio Recreativo Baixa, Futebol e Samba com o objetivo de dar apoio financeiro às escolas de samba de Cruzeiro do Sul para a realização do carnaval naquele município. 11, inobservância ao princípio da economicidade na contratação da empresa Campo promoções e eventos limitadas a quem foi paga a quantia de 1 milhão e 65 mil 557 reais pela alocação de tendas para auxiliar nas atividades e programações da Fundação quando teria sido muito mais vantajoso ou vantajosa a aquisição desses materiais. 12, divergência de 489 mil 832 reais e 63 centavos no valor das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte quando comparados o balanço financeiro com os estratos e conciliações. Desse modo, doutor João Isidro opina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base nas letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 pela condenação do gestor a ressarcir 489 mil 832 reais e 63 centavos referente a não comprovação de disponibilidades financeiras. Os termos do artigo 54 da lei orgânica da corte sem prejuízo de multa acessória prevista no artigo 88 da mesma lei do osado critério plenário. Terceiro pela condenação do mesmo gestor a multa sanção com base no item segundo do artigo 89 da mesma lei orgânica em razão das irregularidades catalogadas neste parecer porque configuram graves infringências às normas legais e regência da matéria. É o parecer. Uma palavra nobre relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, como bem colocou no seu parecer, foram várias as situações e aqui estão todas escritas de A a J. Como já foram lidas, eu já vou só dizendo que a multa ela houve a prescrição. Então, deixo de pedir a multa. Então, vou direto ao voto pela missão de acordo considerando irregular a prestação de conta da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansuz de 2011 de responsabilidade do senhor de Sinei Francisco Lima de Souza, gestor no período de 1 de 1 de 2011 a 31 de 12 de 2011, fundamentada no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 38, considerando irregular pela terceira e GCA as linhas acima elencadas, pela notificação do atual responsável que faz parte desse voto, pela notificação do atual responsável pela FEM para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela textura e GCA a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista de tudo, dando ciência a esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal. Dá ciência ao senhor de Sinei Francisco Lima de Sousa do resultado dessa decisão uma vez que o mesmo foi o gestor responsável pela FEM no exercício de 2011 da ciência governador do estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre para tomar conhecimento do teor dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo aprovamento dos autos é o voto senhor presidente. Em votação com a palavra o conselheiro José Augusto. A relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência. esse gestor é um grande é um artista dedicado não era muito do ramo da gestão mas uma pessoa boa mas aqui então para a gente manter a coerência há um saldo não comprovado então nós temos que além da irregularidade acredito até que seja possível problemas na prestação de contas o contador teve problemas não apresentou mas o saldo não comprovado é de 350 mil e no convênio 009 de 60 mil então nós precisamos chamar esse gestor para ele vir aqui para poder fazer essa comprovação desses dois valores então eu acompanho o voto da nobre relatora com relação à irregularidade mas aí o saldo não comprovado nós teremos que colocar a devolução então 350 mil da não comprovação no encontro de contas 60 do convênio 009 a DAF ainda aponta que houve uma compra que podia ser desnecessária de 1 milhão e 65 mil pelo aluguel de contas e de tendas mas não aponta superfaturamento então esse item não entra a DAF também aponta restos a pagar sem cobertura financeira mas aponta ressalva incoerente com outras instruções onde aponta irregularidade e isto é irregularidade não é ressalva então eu acompanho o voto mas diviso nessa parte pela devolução do dinheiro não comprovado e pelo restos a pagar sem cobertura financeira de 814 mil 250 reais e pela aplicação de multa de 14 mil 280 e comunicação ao Ministério Público em função dos rastos a pagar e como voto senhora senhor presidente só uma questão eu queria dizer que essa prestação é de 2011 e eu tive a preocupação de saber se esse deixa eu ver aqui não não foi o saldo foi a a questão do convênio que que teve de 60 de 60 mil se realmente tinha sido feito isso em Cruzeiro do Sul a prestação de conta não foi feita mas foi realizado o o evento e e e e vamos dizer que no caso é é é de 2011 eu não sei essa documentação eu não sei se a gente vai ter aqui se pede a comprovação uma cruzada como nós já vimos de uma de uma secretária de uma gestora que fez uma verdadeira cruzada eu dava até um filme dela passou quatro dias descendo subindo o rio para comprovar uma coisa e quatro ou cinco caixas de documento tem hora assim que eu não sei nem se todos os documentos foram eu não sei eu fico meio preocupada quero dizer que no caso do 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 evento foi feito o evento foi feito todo mundo me falou sobre esse evento e e e ela é de 2011 conselheiro antônio cristal acompanha o entendimento do conselheiro malheiro conselheira do sinério voto com relatora por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencida em parte conselheiro malheiro e conselheiro cristal permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com processo 20.373 obrigado senhor presidente cuida os autos da prestação de conta do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre e a PENSA de 2014 de responsabilidade dos senhores de seu Augusto Silva e Martins Filos Cavalcante e Résel diretores presidente no período de 1 de 1 de 2014 4 de 8 de 2014 5 de 8 de 2014 e 31 de 12 de 2014 respectivamente a contabilidade é como responsável do senhor Elison Lima da Silva a documentação referente a prestação de contas composta de um volume foi encaminhada foi verificada ainda pela terceira IGCE quanto o quesito integralidade que foi observado que na ausência das peças obrigatórias estado a se manifestar sobre a defesa juntada ao Zata a terceira IGCE emite o relatório técnico conclusivo o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório a palavra do nobre procurador trata-se de prestação de contas tempestivas da gestão de 2014 do IAPEN Instituto de Administração Penitenciária do Estado sob a responsabilidade dos senhores de seu Augusto Silva e Martins Filos Cavalcante e Excel a partir de 5 de agosto daquele ano cuja análise constatou as incorreções listadas às folhas 26 e 27 citados os responsáveis apenas o senhor Martins Filos Cavalcante e Excel aproveitou a oportunidade porém sua resposta conforme a terceira IGCE não removeu as seguintes distorções falta de planejamento na adequação e execução do orçamento divergência entre os dados dos bens móveis inexistência de saldo ou lançamento na conta almoxarifado do balanço patrimonial dados sobre os contratos apenas nesta etapa e só avaliados superficialmente pequena diferença de 90 reais entre o saldo constante do anexo 2 despesas por classificação econômica elemento de despesa obras e instalações e o saldo o demonstrativo das obras contratadas e ausência de controle interno a folha 163 o Ministério Público de Contas forçou a procuradora Ana Helena suscitou a avaliação de conduta do defendente como administrador e contratado da entidade porém verificou-se a folha 170 que houve apenas incorreção na nomeação das partes do contrato respectivo e não a participação do administrador como contratado do IAPEN isto posto e não e não e não e não e não a entidade concordamos com a proposta de seu julgamento como irregular com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei cumprimentar 38 mediante a aplicação de multas responsáveis com base no parágrafo único do artigo 54 do mesmo de forma legal a critério do plenário a palavra nobre relatora obrigada senhor presidente são irregularidades que não vejo que possam ter afetado algum problema ao erário então vou direto ao voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei cumprimentar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de conta do instituto de administração penitenciária do estado do Acre exercício financeiro orçamentário de 2014 de responsabilidade senhores de seu Augusto Silva e Martim Filos Cavalcante recém-diretores presidentes do IAP em períodos diferentes considerado como ressalva as alíneas A, B, C, D e E acima citada parte integrante do referido voto da ciência aos senhores de seu Augusto Silva e Martim Filos Cavalcante recém-diretor dessa decisão pela notificação do atual diretor presidente do instituto de administração penitenciária do estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pelo terceiro IGCE a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persistam para as próximas edições da matéria e de tudo dando ciência a esse tribunal de contos sob pena de responsabilidade nos termos da legislação em vigor da ciência governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto relator nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 23.821 Obrigada senhor presidente foi uma denúncia formulada pela ouvidoria dessa corte de contas que teve a instrução correta por parte de todos a nossa IGCE processo o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se as folhas aqui colocadas é o breve relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de denúncia formulada perante a ouvidoria deste tribunal acerca de irregularidades no processo seletivo do Pró-Saúde conforme o edital número 11 de 2012 o termo de declaração e expediente do denunciante foram entregues em 26 de 5 de 2017 a terceira IGCE pronunciou-se as folhas 26 a 33 a acitação do gestor a folha 38 e defesa as folhas 43 a 48 o relatório complementar foi emitido as folhas de 51 a 54 examinando a matéria observa-se que o pedido formulado está respaldado no artigo 143 inciso 1 do regimento interno da corte razão pela qual deve ser conhecido compulsando os autos verifica-se que o denunciante aduziu que o Pró-Saúde não preencheu as vagas com os candidatos classificados no processo seletivo instruído o feito constatou-se que o autor foi classificado em sétimo lugar de um total de nove vagas e que o concurso teve a sua validade prorrogada por mais dois anos vencendo no dia 7 de abril de 2016 em condições de normalidade o candidato teria direito a segurada a contratação entretanto considerando o desfecho do processo trabalhista oriundo da primeira turma do TRT 14ª região onde ficou assentada a necessidade de desligamento dos empregados no prazo de seis meses tornou-se inviável a realização de novos ingressos antes do exposto o Ministério Público opina pela improcedência do pedido e arquivamento feito comunicando aos interessados o resultado da deliberação parecida do procurador Sérgio Cunha a palavra nobre relatora é no mesmo sentido senhor presidente em relação aos fatos suscitados na denúncia restou caracterizado situação que a impossibilidade de contratação de novos servidores pelo ProSaúde é resultante da decisão judicial exarada pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo aqui colocado em face do exposto voto pelo recebimento e arquivamento da denúncia em face da decisão judicial proferida sobre o fato noticiado pela Justiça do Trabalho por meio da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo 0010-89776-2013 comunicação da decisão ao senhor Daniel Moreira de Almeida e ao superintendente do ProSaúde senhor Gemil Salide Abreu Júnior após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Acompanho o voto Conselheiro Antônio Cristóvão Com a relatora Conselheira do Siné Com a relatora A unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 17.249 Obrigada senhor presidente trata-se de um processo para verificar a possível irregularidade no ato de fixação dos subsídios dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Assis Brasil para a legislatura de 2013 e 2016 responsável seu Neudo Lopes da Silva foi devidamente instruído pela nossa segunda IGCE e o Ministério Público junto a esse FCE manifestou-se as folhas 170 dos autos em pronunciamento da lava do procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente a palavra do nobre procurador fiscaliza-se a norma fixadora dos subsídios dos vereadores de Assis Brasil para a legislatura de 2013 e 2016 ante suspeita de inconsistências oficiado a origem e colhido dos documentos segundo a IGCE verificou-se a existência de duas resoluções a respeito do assunto com conteúdos distintos o que a levou a propor a oitiva dos vereadores da legislatura anterior e a remessa do caso ao crivo do doutor Ministério Público Estadual na sequência foi citado o então responsável pelos pagamentos senhor Neudo Lopes da Silva para defesa que lhe assistia não havendo resposta a folha 47 concordamos com a perspectiva de maior esclarecimento sobre o assunto sobre o assunto digo posteriormente ao despacho de folha 50 todos os vereadores da época da edição da norma foram citados cuja análise das respostas de mesmo teu acostadas em nome de José Ferreira do Nascimento Filho Manuel Aroldo Batista dos Santos Isaías Flores Lopes Zaqueu Pereira de Carvalho Leôncio Gomes Gonçalves e Maria Alice Moreira de Farias certificou que houve a adequação constitucional do ato e que a despesa foi reduzida conforme autorizado na própria norma tendo em vista as forças do orçamento da unidade questionou a instrução no entanto apenas a falta a falha de planejamento e eventual violação aos princípios da anterioridade legalidade e redutibilidade de vencimentos que no caso não vislumbramos porque a norma previa uma redução e não se poderia pagar acima dos ditamentos da LRF portanto eu não vislumbro irregularidade ou discrepância nenhuma assim sendo e não remanescendo prejuízos a origem o indício de dólar uma festa e gerimos o arquivamento destes autos é o parecido a palavra nobre relator a fim de que eventuais impropriedades não se repitam do oravante após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto seu presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto acompanho o voto senhora com a relator com a relator com a relator cumprimento cumprimentar e eu vi eu vi um texto muito interessante da Amélia Ruiz em que ela disse que também é o tempo em que a gente deve começar a nossa limpeza interior tirando tudo aquilo que ficou para trás as mágoas as discórdias e que a gente comece a viver esse advento que é tão bom nas nossas vidas tão bom advento para todos Conselheira Nalu Gouveia Bonito é sempre bom estar tirando as coisas ruins de dentro da gente só coisas boas que bom minha mãe me ensinou uma coisa que eu achava engraçada na época eu não entendi ela dizia seja grande seja grande e eu muitas vezes não entendia se seja grande seja grande ela dizia seja grande como o mar o mar pega águas puras águas impuras águas calmas águas não calma e aí depois eu aprendi isso e aí quando eu lembro que eu estava na presidência toda vez que a Mirla ou a Seme ou a Clicineide que era o que estava mais comigo chegavam com os problemas e diziam seja grande seja grande e hoje elas olham para mim brincando seja grande quando eu estou aperreada então é bom bonito isso que foi colocado eu só queria assim trazer um abraço de todo o pessoal da Tricon e do IRB para todos os conselheiros os procuradores nossa conselheira substituta que sempre perguntam por vocês que foi um encontro maravilhoso quero dizer para vocês que para mim foi um dos encontros mais assim bacana nós tivemos uma discussão muito grande sobre a questão das cautelares e o judiciário e foi muito esclarecedora a discussão uma discussão sobre ética com o Leandro Karnal maravilhosa como aquele homem tem o dom meu Deus do céu como aquele homem tem o dom de falar sobre as coisas impressionante então foi como também tivemos uma palestra com o escritor Mia Couto sobre cantos contos e contas super interessante daquele jeito bacana como ele coloca então foi foi um encontro maravilhoso terminou a administração do do Elvésio e a do Valdeci com chave de ouro e eu aproveitaria senhor presidente para em nome de todos os conselheiros dos procuradores de nossa conselheira substituta encaminhar uma carta de agradecimento ao Valdeci e ao Elvésio que e a sua lógico com suas administrações inclusive a diretoria com a participação sempre muito boa do 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 parabenizando parabenizando e dizendo do quanto foi bom impressionante quando a gente ligava para o Valdeci ou mandava algum ofício ou alguma coisa perguntando no 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 whatsapp tanto para ele como o poderia poderia ser qualquer hora do dia mas eles estavam prontamente à disposição então queria que mandassem uma 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 carta de agradecimento a toda a diretoria do Helvécio e do Valdeci em nome de todos nós nome do presidente em nome de todos nós conselheiros conselheiras ministério público de contas se eu poderia pedir para que também fizessem parte desse dessa carta e mais a nossa conselheira substituta seria isso senhor presidente comunicaremos ao nobre presidente Valmir para providenciar essa carta da mesma forma agradecemos o apoio de todos os servidores e colegas que aqui estiveram apoiando a sessão não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra paradia e hora regimental encerrada a sessão